Fala meus amigos, beleza? Mais um vídeo no canal Estamos aonde? Ponto de gasolina Basta ser o bichão, né? Vamos fazer esse ponteiro pelo menos, nos mexer um pouco, né? Vamos Sem pão de gasolina aí, ó Tem que amanhã pra fazer os bichão Andar, né, velho? Aí nós vamos Pra quem não sabe, que em Goiânia Gasolina hoje tá R$4,19, viu? O posto mais barato tá atento aqui, ó É o posto Carrefour, de Jardim Goiás Aqui, ó, Carrefour Sul Olha lá, ó, Carrefour E eu sempre venho aqui quando eu vou Colocar mais um pouco de gasolina no meu carro, sabe? Porque Rende mais, entendeu? E... Tipo assim, gasolina aqui é boa, tal Esse posto aqui Geralmente é o mais barato tá atento Porque tem posto de gasolina que eu vou E aí o que acontece? A gasolina tá barata, né? Prestava muito atrativo Mas Aí eu te pergunto Será que... Não tô falando nem todo posto, viu? Aí eu pergunto pra vocês Será que a gasolina é confiável? É boa? Será que a gasolina não tem água não? Essas coisas? Sabe? Isso que me revolta Vamos botar o carro pra frente aqui, ó Já volto Pois é, galera Igual eu falei pra vocês Será que a gasolina é boa? Aqui eu confio Pode confiar Porque... Porque é... É da Shell, né? Shell Beleza Vamos ver Quantos litros vai dar Pois é, galera Igual eu tava falando pra vocês Gasolina Shell Deu... Eu confio mais nela Quer dizer Eu confio mais nela Do que em outro posto Porque... Tá vendo aqui, ó Deu 4,29 Porque foi aditivada Deve se rentabilizar mais Eu pedi pra colocar aditivada Como vocês tá vendo aí, ó 23 litros e 26 Deu 100 reais de gasolina Certo? Aí que acontece, galera Aí que acontece Peraí, rapidão Fechar a porta Aí que acontece Negócio tá falando pra vocês A gasolina Barata Cuidado Pode tá batizada Pode tá ruim Pode... Esse cara coloca água Entendeu? Eu sempre coloquei Gasolina Shellado Carrefour E... Nunca deu problema Comigo, certo? Nunca Agora Esses postos aí Eu não tô falando todos Que tiveram gasolina Muito baixa Cuidado Evita Porque... Porque... Às vezes pode ser Gasolina Alterada É igual aquela frase Barato sai caro, né? E outra É... Hoje é outro dia Porque ontem Eu tava carregando Ontem Meu só descarregou, né? E de ontem pra hoje Eu rodegou Ele inteira Coloquei com... Tava 56 ontem 556 Hoje já tá 655 Cara Baixou Tá vendo? Esse... Entre esse... Esses dois Indo aqui, ó Segundo e terceiro Ontem tava... Quando eu coloquei Cem reais Tava aqui Aí quando foi... Eu andei 100km Já tá aqui Nesse... Pingo aqui, ó Ou seja Eu acho que esse carro Tá meio econômico Vai andar no mínimo Nos 200km Com esse reais Aqui, ó Antigamente Se eu colocasse Sem conta aqui Nesse Terceiro pininho Já tava Na reserva Já De rocha, cara De verdade E... Pois é, galera Deu 23 litros E... Eu falei No vídeo aí 4,19 gasolina, né? Eu coloquei 4,29 Porque ela foi aditivada Na chama E... A média Do preço da gasolina Que tá aqui hoje Tá 4,49 4,49 4,49 4,39 4,59 Certo? E é isso Dá a lavada do danado hoje Como vocês estavam vendo aí, ó Zero E... Não vai adiantar muita coisa não Que vai chover, né? O tempo já tá escurecendo já Beleza, pessoal? Eu quero que vocês compartilhem meu vídeo aí Deixem seu like Só... Só... Atualizar o canal um pouco aí Certo? Queremos dar um abraço pra todos vocês aí Se inscrevam no canal, viu, galera? Um abraço pra vocês E tchau, obrigado! Fiquem todos com Deus